Música O professor do curso de educação física e vice-coordenador do programa de mestrado em educação da Uniara, Fábio Tadeu Reina, lançou o livro Cabeça, Tronco e Membros, a construção da ex-corporal de professores de educação física. Ele diz que o livro nasceu dos estudos científicos para o seu doutorado. Na verdade, esse livro é um livro que tem uma temática acadêmica, né? Então, o que me motivou é a divulgação, né? Um livro, você propaga muito mais o conhecimento do que simplesmente uma defesa de doutorado ou qualquer outro trabalho científico. Então, a motivação maior é que esse livro possa mesmo contribuir com essa propagação do conhecimento que nele se encontra. Ele vem discutindo a trajetória histórica da formação docente do professor de educação física. Então, aqui a gente discute, numa perspectiva sociológica, como que se dá essa formação do profissional de educação física em relação a comportamentos, em relação a exteriorização de gestos, a seleção de conteúdos, como ele seleciona. Isso baseado na sua trajetória histórica, como ele se constitui como indivíduo. Todas as agências pelas quais os professores passam, né? Na sua trajetória de vida, elas, de uma certa forma, contribuem para que essa exis corporal, que é a temática central do meu livro, possa se formar. E daí, a prática pedagógica do profissional da área de educação física, né? Então, como ele vai trabalhar no seu cotidiano no interior da escola, vem em função dessa construção histórica, dessa exis corporal, ou seja, dos seus comportamentos. E quem quiser adquirir o livro, onde que pode encontrar? Então, o livro, ele foi para uma editora de Curitiba, né? Editora APRIS. E aqui na Uniara vai ter alguns exemplares na biblioteca. E o demais tem que pedir pelo site mesmo. Na Livraria Nobel tem alguns exemplares. E aqui na Machado de Assis.